A gente não pode esquecer que essa longa caminhada foi de muito aprendizado e de tropeços também. Foram lições, que depois de algum tempo até nos fizeram rir. E a gente compartilha alguns desses momentos agora com vocês. Natália Toredo chega junto mais uma vez, porque não é a Natália, é o Nilson Cláudio, é isso, gente? Ô, desculpa, gente. Estamos no ar? Quando você anda com uma aliança no dedo, vai casar, Nilson Cláudio? A responsabilidade voa, Herá. Já tá na hora. Porque você quer, de um lado, desestabilizar... Olha aqui. Alexa, para. Desculpa. Minha vedação não é boa aqui da minha janela, então vai entrando um vento frio. Minha mão fica geladinha no final do jornal. Tá no ar, meu amor, tá no ar. Olha, Cris, é, Cris. Cris, olha, de novo, Maria. Cris, olha, de novo, Maria. Impedulável. O frio da barriga não desaparece nunca, porque a gente sempre tem mais uma possibilidade de errar. E a gente erra. Diversão. Ui, peraí, tropeçante. A gente está indo aqui da boca. Vamos lá de cogumelos, então. No Distrito Federal, produtores, atletas. Especialistas na arte de interpretar os manuscritos, mas no... Mano-cristos, tá difícil. Mano-critos. O sindicato dos metalúrgicos, eu gostaria que você fizesse uma... Nós estamos com um problema aqui no estúdio com o Verdi Cavazaki. Cavazaki? Cavazaki. O presidente George W. Bush disse que o renascimento... As autoridades iraquianas exigem... Para ver a chegada da seleção masculina de vôlei, que está embarcando neste momento em São Paulo. Os bicampeões estão desembarcando. Os bicampeões venceram a Polônia na decisão e fizeram um agradecimento aos torcedores brasileiros. Os bicampeões venceram a Polônia na decisão e fizeram um agradecimento aos torcedores.